O atalho de Santa Cruz do Sul, o atalho de Rio Grande do Sul, Sol Milene Severo, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas Presilha do Pago, de Santana do Livramento, 18ª Região Tradicionalista. O CTG foi fundado no dia 26 de agosto de 1986, tendo como primeiro patrão o Sr. Rui Rodrigues e tem atualmente à sua frente a patrão Andréia Cavaleiro Rodrigues. O grupo apresentará como tema de entrada coreografia para a música Fronteira do Pampa e como retirada coreografia para a música Medaio. As danças tradicionais que serão apresentadas são o Chote Inglês, o Balaio e o Tatu de Castanholas. E a responsabilidade técnica do grupo é Detone-se de Pereira. E com os senhores do Centro de Tradições Gaúchas Presilha do Pago, os campeanos! ... ... ... Música Música Cozamos um as artimanhas ao lado do outro então ocupar Cozamos um as artimanhas ao lado do outro então ocupar Música 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 Obrigado. 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 Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração, moça que não tem balaiozinha, volta costurar no chão. Obrigado. 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 Em tempos de guerras, de batalhas, vive-se a espera. São homens, heróis, pais, filhos, que saem em busca de seus ideais. Quem fica, lhe resta a fé e a esperança. Não queremos medalhas nem heróis. Queremos a paz, o amor, a vida. Obrigado. 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 Cantando, cantando o Estradã Em um vento e margem solte na poeira Ter um vento e margem na poeira Com soados o rio vai contar E o bom coração vem, vem, sentiu do teu ou não Mãe, mulher e filhos, vem, desistão Mãe, mulher e filhos, choram E com essa vida conseguiu a paz Descentas do herói Ante vozes juntas nas gargantas De jovens como nós Vão e mal de quem matou o seu tempo bem Mãe, mulher e filhos, vem, desistão 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 O que será de nós, meu capitão? O que será? A justiça tarda, a justiça falha Pois se a vida é o sonho que restou Metalha Foi mulher e filhos tão triste e choram Foi mulher e filhos choram Foi mulher e filhos tão triste e choram Foi mulher e filhos tão triste e choram Foi mulher e filhos tão triste e choram A justiça tarda, a justiça tarda, a justiça falha